Olá meus amores, tudo bom? Gente, esse mês de novembro nós temos aqui o nosso Black Friday com 20% de desconto para todos que adquirirem o nosso curso, tá bom? Lembrando que esse curso é para quem deseja se profissionalizar na área de artesanato com cimento. Para maiores informações, acessem artesanatocomcimento.com e adquira essa promoção, tá? É só esse mês, corre lá porque são vagas limitadas. Um beijo e simbora para um passo a passo. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Gente, joinha tem que ser dado no começo do vídeo, tá bom? Caso você não goste do vídeo, aí você retira o seu like. Simbora para um passo a passo bem legal? Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Simbora! Gente, eu desafiei o meu amigo Nil lá do canal, Nil Artes com Amor, a fazermos araras. Ele vai fazer uma arara e eu também vou fazer, tá bom? Cada um do seu jeitinho. E depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você corre lá para você assistir e conferir a arara que o Nil fez, tá bom? Eu espero que a gente consiga. Eu tenho aqui essa garrafa de vinho, ela é de plástico. Dá para fazer também com garrafa de vidro, mas eu aconselho que seja de plástico, né? Se você tiver só garrafa de vidro, faça assim também, não tem problema. Bom, eu preciso dar os créditos à minha amiga Zilene do canal Arte e Foco, que ela fez um periquito também lá no canal dela e ela fez um projeto muito legal com a garrafa de plástico. Eu adorei, eu comentei com ela que eu queria muito tentar fazer esse mesmo projeto da garrafa, porque eu achei muito mais fácil. Zy, um beijo grande para você, meu amor, que Deus te abençoe, que você tenha muito sucesso. Muito obrigada por ensinar a gente a fazer essas coisas lindas que você faz. Você pode fazer o risco na garrafa antes de cortar, tá bom? Para você seguir. Ou você pode cortar direto. Então, é isso aqui, ó. É esse corte que você tem que fazer, uma pazinha, que dá até para fazer também, para pegar a terra. Fiz aqui os três buraquinhos, aqui também, tem o arame galvanizado, ele tem um metro de arame. Fiz aqui. Fiz aqui. Fiz aqui. Estou preparando uma nata aqui, eu vou precisar de tecidos também. Para essa nata aqui eu coloquei meia parte de argamassa, meia parte de cimento, tá? Vou colocar água e fazer um mingau. Essa aqui é a nossa nata, bem fácil. O tecido que eu tenho é esse aqui, mas você pode usar qualquer um aí atualhado. Dar um banho no tecido. Ó, agora eu vou botar um pouco de massa aqui nesse ferro só para chumbar, tá? Ali eu coloquei o isopor só para fazer um preenchimento. Daqui uns 30 minutos mais ou menos, uma hora você pode colocar ele penduradinho, tá? Que é essa parte que vai estar bem mais seca e aí não vai cair. Bom, eu estou aqui tentando projetar um poleiro para colocar na parede, tá? Porque ao invés de eu fazer um grande tronco. Então eu tenho aqui esse objeto aqui que eu me esqueci o nome. Como é que ela me disse, gente? Que segura madeira, eu esqueci. Esqueci completamente. Depois eu lembro. Um pedaço de vergalhão. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui muito louca. Um tronquinho, talvez. Então vamos lá. Tchau, tchau. E aí Tchau. Pronto, agora eu vou preencher isso aqui de massa. O restinho de massa que sobrou aqui... Aqui eu fiz uma extensão com arame, porque essa quantidade de patinha que eu deixei aqui foi curta. Entendeu? Só fiz uma amarrada aqui de arame pra poder prender aqui, tá? Tchau. Agora eu vou chumbar aqui, tá? Prendi. Agora eu vou dar uma fortalecida aqui pra não ficar balançando. Tchau. 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 Também é igual Se inscreva no canal Nossas princesonas estão aqui Falta colocar a patinha dessa Aqui ó Eu fiz atrás também Como eu falei que ia fazer um dedinho ali atrás Mesmo esquema aqui da frente Coloquei um lá atrás É um e três na frente Então ficou assim Espera secar Pra gente só pintar Tá bom? Essas araras azuis são do Niu Vocês lembram que eu comentei Que eu e ele fizemos um desafio De fazermos araras? Pois é Esse é o resultado das araras Que o Niu fez Que ficaram lindíssimas E o passo a passo delas Está lá no canal Niu Artes com Amor Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Porque ficaram muito lindas Não é verdade? Niu E aí galera Tudo bem com vocês? Eu sou a Mir Filha da Sandrinha Tá gravando esse vídeo? Eu queria apresentar pra vocês As ararinhas E que como... Por que eu falo ararinhas, mãe? Porque vai ser país com muito carinho Com muito amor É por isso que eu se chamo de ararinhas Normal E eu queria apresentar pra vocês Esse projeto que a gente fez Muito bom E se você quiser saber Como que é pintar detalhadamente As araras Arinhas Arinhas Cada bichinho agora Que minha mãe fizer aqui no canal Eu vou pintar lá no meu canal Artes da Mi Pra vocês verem detalhadamente Como que é pintado cada bichinho E é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Dá like aqui embaixo E vai lá no meu canal E se inscreve lá no canal Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Vai falar tchau, tchau, não? Eu sempre falo assim Tchau, tchau Gente, eu vou aproveitar Que ela está aqui E preciso falar também, né? A Milene Ela tem o dom da pintura Olha só que coisa mais linda, né? Que ela pintou Eu gostei demais E como realmente Os meus vídeos da pintura Que são bem velozes Eu pensamos bem E decidimos fazer um canal pra ela, né? Pra ela poder estar pintando Mais detalhadamente Pra mostrar pra todo mundo Que gosta dessa parte da pintura Então, corram lá no canal dela Se inscrevam Dá essa força, né? Pra ela E eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Tá bom? Na descrição aqui desse vídeo Tem um link No final aqui desse vídeo Também vai ter a foto dela Que é o canal dela É só clicar E você se inscreva no canal Tá bom? Né, Mi? Isso Artes da Mi Artes da Mi Isso aí Arteira da mamãe Um beijo, gente Tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.